Primavera no ar, no Pique da Globo. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo, é tempo global. O Brasil, o tempo todo na Globo. O Brasil, o tempo todo na Globo, é tempo global. Via satélite, você, a sua cidade, todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. Rede Globo, São Paulo, ZYB 850, 1940, SPTV, a notícia de São Paulo. São Paulo inteira vai mudar para Avenida Paulista. A partir de amanhã, a Rede Globo estará transmitindo de sua nova torre. Se a sua antena é coletiva, chame um antenista. Se é externa, vire para Avenida Paulista em direção ao Edifício Gazeta. Importante, tente a antena interna até a regulagem definitiva da externa. Qualquer problema, telefone para o nosso centro de atendimento. Fone 2851266. Rede Globo, São Paulo, ZYB 850. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia. Uma nova vida. Logo, estaremos juntos novamente. Seis e meia, Telecurso Segundo Grau.